E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês mais um episódio da nossa série Brackman Onde nós estamos produzindo aqui, mano, o nosso foguetão Que velho, tá 300 minutos por segundo, mano É o seguinte, eu dei uma boa adiantada porque isso aqui é um processo meio chato, meio lento, meio demorado Então eu já consegui dar uma boa adiantada no que nós precisávamos fazer É o seguinte, eu produzi já aqui alguns itens que nós precisávamos e falaram assim Caramba, esse cara, que tanto de troço louco é esse? Eu falo, é, troço louco mesmo E eu só preciso fazer mais um pouco, de mais um pouco, de mais um pouco, né? Que eu não lembro, acho que é assim, que eu não lembro nem como faz isso Mas se não me engano é assim, eu preciso fazer mais um pouco disso aqui Porque, enfim, eu preciso de mais um pouco disso aqui, basicamente isso Ah, não Não, 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 não Vocês viram que caiu um meteoro aqui no meu pé, né? Que loucura, mano, podem ver, ó Olha, destruiu o meu negócio, mano Que na verdade, o que aconteceu aqui? Eu, hein? Olha que nosso negócio aqui de proteção de meteoro, mano Não foi meteoro não, mano, foi um bicho que eu que mesmo Eu, hein? Que doideira, mano Que doideira, velho Protegendo aqui de novo, né? Deixa aqui isso aqui Que doideira foi essa? Mas tudo bem É, estamos com um tanto aqui, velho E é o seguinte, eu preciso Continuar Vai lá, bicho Bicho besta Oxi, tem muito bicho aqui, mano Sério, tem muito, muito, mas muito mesmo Isso é muito chato, mano Enfim, vamos continuar aqui com o nosso Nosso trem doido aqui, velho Meu Deus do céu Só tem que tomar cuidado, velho Pra não vir bicho aqui em cima, mano Que sempre vem Olha o Creeper vindo aqui, ó Aranha, Dona Aranha Dona Creeper Mano, pra não vir bicho aqui, velho Deixa eu Deixa eu proteger isso aqui melhor, né, mano Deixa eu proteger isso aqui melhor, velho Depois eu tenho que fazer uma portinha aqui Fazer algumas coisinhas Porque por enquanto Meu Deus do céu Pode fudar do menino, beleza Que por enquanto Nossa Senhora, velho Por enquanto tem muito bicho aqui, velho Olha isso, é limpa Mas enfim, não vamos ficar se enrolando aqui, mano Que nós temos que produzir muito, muito, muito Mais, muito, 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 mais, muito mais coisa É, vamos voar pra lá Porque lá é mais seguro que nós ficar aqui embaixo Enfim É, ou não é É o seguinte Eu preciso agora começar a fazer o nosso foguetão E pra fazer isso aqui Eu preciso fazer isso aqui E pra fazer isso aqui Eu preciso fazer lá no negócio de compressor É, não adianta, né Vai ter que ficar aqui mesmo no perigo e no caos É, então vambora Deixa eu pegar aqui já isso aqui Mais um trem pra nós É... Eu esqueci lá no baú minhas coisas Eu sou um cara todo atrapalhado mesmo Eu esqueço disso Não esqueço da minha cabeça porque é grudada Ai, meu par Deixa eu colocar algumas coisinhas aqui, mano Que eu acho que eu não vou usar agora Por enquanto E deixa eu pegar isso aqui que são os que eu vou usar Isso aqui, tudo isso aqui eu vou usar Pelo amor de Deus Tudo isso aqui é o que eu mais vou usar Por enquanto Enfim, vamos voltar aqui Então é o seguinte Pra fazer o foguetão Não é preciso fazer isso aqui Então Vamos ao trampo Vamos ao trampo Precisa de bronze Fica aqui Precisa de... Cadê? Fica aqui Fica aqui Precisa de... De... Tá faltando um Tá faltando um no meio de toda essa tampa louca aqui, mano Tá faltando um Eu sinto que tá faltando um Mas eu sinto o cheiro Aqui, ó O steel O steel Nossa, mano O steel eu achei que eu tinha mais, mano Tem que fazer mais isso aqui, mano Isso aí é louco, tio, né? Tem que produzir mais E, velho Vamos dividir isso Vamos dividir isso aqui, mano Porque senão isso aqui nunca vai sair, velho Vamos dividir isso aqui Porque senão isso aqui nunca Na vida vai sair Vamos dividir isso aqui, mano Que isso aqui precisa sair ainda hoje Hoje precisa sair esse foguete aqui, mano Hoje esse foguete vai sair Mas é, mas é, vai sair Ah, mas é, vai sair esse foguete Mas é hoje Hoje esse foguete sai daqui Ou eu não me chamo criador de foguetes Hoje esse trem vai sair aqui, mano Tem um creeper aqui, mano Eu não sei porquê Nossa senhora, que susto Eu juro Se esse bicho explode, destrói minhas coisas, mano Eu choro Meu Deus do céu, mano Por que tem tanto bicho? Sério O lugarzinho para de bicho é aqui Mas enfim Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidão Cadê minhas madeiras Tá, não tem madeiras Então vamos produzir aqui minhas madeirinhas mesmo aqui E fazer aqui Umas paradinhas que ela vai precisar Que é isso aqui Beleza Vamos colocar aqui então Beleza Já temos aqui, ó Opa Já dei uma coisinha básica aqui É, paraquedas Não é preciso fazer uns paraquedas Preciso fazer o paraquedas branco Preciso fazer isso aqui Meu Deus do céu Depois eu tenho que sair Ô meu parça Mas isso aqui é de menos Ah é, galera Esqueci pra mostrar pra vocês, né Eu fiz esses galão aqui Que é bem fácil também Galão acho que é um dos paraquedas mais fáceis que tem Que é com tin e comprensa, né Muito fácil É, ok Seguinte Agora eu preciso começar a fazer O oxigênio aqui Coletor Coletor não Compressor E outras coisas É muito louco Não é preciso fazer E eu preciso fazer isso aqui Isso aqui é feito com o que? Com tin e steel É um negócio meio chato de fazer Mas tudo bem Mas tem que fazer, não é mesmo? Então aqui já tem cinco Quanto vai precisar aqui mesmo Para fazer um foguete, mano? Quanto, 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 quanto Quanto? Quanto? Olha, olha Ih, rapaz Ih, ah Ah, não Achei que dava para ficar ali, mano Não, ô Aí é sacanagem Aí é sacanagem Então vai precisar de quanto, então? Vai precisar de Três, seis, set... Oito Oito Então beleza Então eu preciso de oito desse aqui Para poder fazer Beleza, aí tem dez Sobrou umas coisinhas aqui Ok Deixa eu ver mais o que que nós precisa aqui Para produzir o nosso foguete Não é preciso de mais Aqui, já fechou Precisamos fazer isso aqui Que vai três Peraí, mas eu preciso deixar oito comigo, né? Então Oito aqui comigo É Não tem que... Nossa senhora, meu par do céu Deixa eu quebrar isso aqui Ah, meu par Isso aqui tá dando trabalho, mano Isso aqui tá dando trabalho Você é louco, tio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou ter que compressar mais team, mano Eu não aguento mais compressar team, velho Team Tô compressando team Louco aqui Team igual louco Ah, deixa eu lá pegar o team Que eu vou ter que compressar mais team Compressar mais aquilo Compressar mais isso E zaz, zaz E compressar todas essas coisas Muito louca Cadê o meu team, mano? Cadê o meu team? Tá aqui meu team Mas eu tenho mais team aqui também, mano Não tem problema Tem mais aero aqui Tem mais coisa aqui comigo Não tem problema A gente tem que compressar mais ainda Porque se nós não compressar Não vai ter O que nós precisa Vamos deixar compressando aqui Um pouco Enquanto eu faço mais alguns aqui É... O problema é isso aqui, né, mano Beleza Esses dois aqui são vastos Alimino também O problema é isso aqui Esses dois, né Que é o Cooper E o outro Deixa eu tirar daqui E fazer aqui Cooper E o team aqui Vai produzindo aqui Vai produzindo aqui, mano Caraca Nós temos que produzir tudo isso aqui E, mano Isso aqui vai tempo Pra produzir, mano Você é louco Eu tinha que fazer uma coisa E aproveitar Fazendo tudo isso E aproveitar E já fazer É... Uma das paradas que, né Não pode esquecer de fazer Que é importante Que é o... O de gasolina O de gasolina Que eu não lembro onde está agora ele Aqui Food Loader Que é isso aqui Nós temos que já produzir isso aqui, mano Que é esse compressor aqui Alumínio E o... Esse outro aqui Básico Hum... Tá Eu acho que a gente vai ter que Vai ter que produzir mais um pouco aqui, mano Vou ter que... Vou ter que deixar de fazer isso aqui Pra fazer mais um pouco disso aqui, mano Vamos lá Vamos lá Vamos produzir mais um pouco disso aqui, velho Porque eu preciso daquele dali Pra poder fazer aquele trem É... Eu tenho aqui Eu tenho certeza que eu tenho aqui Aquele outro Sabia? Eu tinha? Tinha aqui Tem isso aqui também Deixa eu levar isso aqui comigo também O inventário já tá uma loucura Já total Deixa eu guardar essas coisas aqui Vamos voltar pra lá Porque nós temos que produzir mais coisa ainda, mano Mano, isso aqui é trampo, velho Cê é louco Cê acha que é fácil produzir um foguete? Foguete não é fácil não, mano Foguete não é nada fácil Vamos vir aqui então fazer Aqui Eu preciso fazer Esse aqui nós tem Já tem já isso aqui Só preciso pegar Mais um pouco Desse aqui Acho que aqui já Não, tem quatro Mas precisa de mais um pouquinho ainda Nós já vamos conseguir poder fazer aquele Esse aqui que é muito importante Hum... Beleza É aqui E aqui e aqui Bem easy Deixa eu pegar aqui, beleza Então vamos produzir aqui Rapidão Eu quero fazer uma coisa aqui, mano Pra deixar Não, já não dá pra eu fazer aqui, mano Mas de boa Então vamos lá Vamos fazer Colocar esse aqui aqui Precisamos Colocar esse aqui aqui Aí cadê Cadê o do alumínio Comprensar Nossa, ainda bem que eu tinha aqui Aqui E aqui vai o que mesmo Nem lembro o que vai aqui, mano Já, já esqueci O que que vai aqui mesmo Deixa eu ver se eu consigo lembrar, mano Vou aqui na minha cabeça O que tem que pôr aqui Não lembro Sou uma anta Nossa, eu não lembro mesmo, mano Sério que eu não lembro Sou, sou Nossa, eu acho que eu lembro Mas na verdade eu não lembro Isso aqui, mano Meu amor de Deus, cara Não seja tão burro assim Beleza Fizemos Caraca, fizemos um negócio de combustível Agora precisamos fazer isso aqui do chão Que é compressor e ferro Nossa senhora Como é que vai tanto ferro nisso aqui, mano O negocinho que vai ferro Eu nunca vi tanta coisa que vai ferro É incrível, mano Vai tanto ferro assim, velho Eu nunca vi uma coisa dessa E os ferros já estão acabando, mano Eu tô ficando pobre de ferro já Ferrou Vou colocar sem ferro, sem nada Aí já era Mas eu dou o pó da gaita Cadê? Não, é possível não ter mais negócio Meu Deus Peraí Peraí, tá Ela tá aqui produzindo esses outros aqui, mano Não preciso produzir tanto também, não Eu preciso desses ferros aqui, homem Vem pra cá Chega Vamo pra cá Vamo lá Não sei porque eu tô fazendo todas essas viagens aqui, mano Tá difícil Então é aqui Eu não lembro quanto que precisa Aqui dá nove Acho que é um desse, não é? Acho que é um desse e faz um negócio de foguete Não é? É pra ser Deixa eu... Creio eu que seja Creio eu que seja, né? Creio eu É... Beleza Nosso negócio de foguete tá pronto aqui Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha bolsa Tenho pedra aqui, mano Ainda bem Deixa eu fazer uma coisa rapidão aqui, velho Pra eu saber mais ou menos Mais ou menos onde que vai ficar o foguete, tá ligado? Eu sei que o foguete vai ficar aqui nessa região Nessa região aqui, ó Nessa região que ele vai ficar Então eu só preciso arrumar aqui o negócio pra ele O problema é que eu tenho que arrumar tudo isso aqui, mano Nosso foguete tá 300 por minuto ali pra fazer, mano Tão quase fazendo ele, velho Tem bastante coisa aqui já Só ele vai ficar nessa região aqui Então beleza Ele vai ficar aqui Então é o seguinte Deixa eu só guardar a coisa aqui Deixa eu ver o que que a gente precisa produzir mais A gente precisa produzir mais desses aqui E mais aqueles ali E tá tudo na produção aqui, mano E tá 300 minutos por segundo Deixa eu pegar aqui meus negócios Aqui é pra ter mais desse aqui Beleza E... Faltou o do alumínio O do alumínio é que faltou pra nós produzir aqui, mano O alumínio é o único que falta Vamos produzir o do alumínio aqui também Ih, rapaz Tá milhão aqui Tá milhão Tá milhão Tá milho Tá milho Hum... Deixa eu ver o que falta Eu tenho esse aqui Que é pouco, na verdade, né Que não é preciso de mais Tenho aqui o... O que é compressado E falta... E qual que é o tin que vai aqui no meio Não lembro se é o tin Não lembro qual que vai Não, não é o tin não É o de ferro É o de ferro que vai no meio Espero que seja Qual que vai ali no meio que eu esqueci, mano Ah, é o alumínio Por isso que eu tô produzindo mais alumínio Porque não tem Ai, meu parção Pode deixar aqui isso aqui já Pode deixar aqui isso aqui Nossa, não dá pra fazer mais disso aqui, mano Tô falando, mano Isso aqui é trampo demais, velho É trampo demais, mano Deixa isso aqui produzindo aqui Enquanto a gente faz outras coisas aqui, então, velho Porque não pode parar, não Deixa eu ver se eu acho que... Aqui eu tenho 32 Ah, deixa eu vir ali Pegar mais alguns blocos Não é precisa É preciso de mais blocos Acho que esse tanto aqui de blocos Já é pra dar o suficiente Já pra nós fechar uma área aqui Pra nosso foguete Eu acho Não sei Espero eu Espero eu do fundo do coração que seja O suficiente Vou fechar um pouco do nosso foguete aqui, mano Nosso foguetoide, mano Nosso foguete vai ficar louco O foguete vai ficar aqui, mano Bonito, ué Tem que ser bonito no lugar de ele ficar, mano Tem que ser bonitão, mano Se não for bonito, a gente não faz, velho Ô, você é louco Deixar feio, estranho Deixar bonito Vem cá Hum, hum, hum Deixa eu arrumar aqui Depois eu... O ruim é que eu não tô com meus vidros aqui, mano Senão eu já dava um grau aqui Porque eu quero fazer uma outra coisa aqui Mas não tem problema Deixa eu arrumar aqui Depois, mais pra frente Dou uma decoradinha Só quero deixar o negócio aqui pra... Pra colocar ele, mano Pra colocar o nosso foguete aqui no chão E ele ficar bom Basicamente isso Hum... Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui, mano Que tá complicado esse trem aqui, mano Tá difícil pra caramba Nossa, eu nem imaginava que ia dar tanto trabalho assim, mano É muito correria, velho Pra fazer esse trem, mano Correria total, velho Acho que até aqui tá... Tá bom puxar até aqui assim Aí... Deixa eu puxar aqui um pouco aqui Depois eu tenho que ver mais ou menos Onde ele vai ficar ainda aqui O Horto não vai ficar o trem por tempo completo Eu quero colocar mais alguns vidros em alguns lugares Eu quero deixar um trem bonito Bonito de se ver Bonito de se ver Beleza Hum... Deixa eu ver onde vai ficar aqui Cadê? Cadê aqui? Eu quero deixar o nosso negócio mais ou menos aqui Acima Vai ficar mais ou menos aqui, ó Três Três Nove Fechou Beleza Fizemos nosso negócio de foguete E agora aqui, né Precisa colocar Aqui do ladinho Nosso negócio de combustível Aí, nós já colocamos o foguete aqui, mano E já esarpa nesse país Nesse mundo Esplaneta, esse universo Beleza Já tá um pouco pronto aqui Aqui, né Pra colocar o combustível Eu preciso pegar o combustível Mas isso aqui não é de... Não é fácil Não é tão difícil É bem de boa Beleza Já temos aqui um pouco pronto Já dá pra nós Continuar aqui Fazer mais uma Uma produção aqui, mano Deixa eu parar essa produção aqui, velho Pra fazer outra produção Eita, trem ruim, hein Eita, trem brabo de se fazer Vou contar a verdade pra vocês, hein Esse trem aqui é muito brabo Deixa eu ver mais o que eu preciso fazer Se tem mais alguma coisa diferente Que eu vou precisar fazer Precisa fazer esse tubão aqui Precisa fazer... Deixa eu ver mais o que eu vou precisar fazer Além desse tubão Vou precisar fazer essas coisinhas aqui Vai ter que produzir bastante meme, hein Vai ter que produzir bastante meme, hein Isso aí é louco, tio Mas nosso foguete tá quase pronto, mano Precisa produzir isso aqui Isso aqui é fácil Só preciso produzir tudo E ficar com o foguete pronto, velho Só vai faltar o combustível E nós zarpar desse lugar aqui, mano O combustível vai ser um pouco... Não, como já é tão difícil de se achar Beleza Já tem mais três aqui pronto Com nós Dá pra nós fazer Algum desses... Dessas coisinhas aqui, velho Dá pra fazer isso aqui já Eu tenho tocha, tem Deixa eu produzir isso aqui já Pra ficar bala Pra ficar bala aqui E aqui Beleza Tá ficando bala Quase terminando Quase terminando o foguete Falta pouco, ó Falta mais nas partes aí embaixo Enfim, galerinha Cobri aqui Enquanto ficar fazendo as coisinhas, velho Eu já tô com tudo pronto Mano, agora Cara, se tudo tiver certo, mano É só nós pôr tudo aqui, velho Que finalmente Vai ter Finalmente Mano, eu não tô acreditando, velho Eu não tô acreditando Mano, desculpem, galera Eu fiz muita coisa em off Porque, velho É muito chato Ficar fazendo Tudo isso Em negócio E tá aqui O nosso foguetão Nosso foguetão, filhão Enfim, galera Nosso foguetão na mão Agora sim, velho Já dá pra nós ficar aqui Boladamente a mente E, velho Eu fiz algumas coisinhas também Que é o seguinte Que são esses aqui Aqui tá, né O co-diretor Que é aquele que gera energia Esse aqui, galera Ele é o que vai fazer o quê? Eu fiz mais um tanque desse aqui Pra caralho Preciso deixar isso como reserva Que é o seguinte Esse aqui vai ser o que vai passar O oxigênio Pros tanques Né Ele passa o oxigênio pra cá E é daí Nesse aqui Esse aqui É um oxigênio coletor Ele vai coletar Todos os oxigênios que tá rodando aqui Pelo céu aqui Que o nome vê Ele coleta Coletando Ele passa pra esse tubinho aqui Que é de passar oxigênio Passa pra cá Passando pra cá E joga aqui dentro E, bum Xabral Pronto Estamos com oxigênio bom E, velho Nosso foguete Tá aqui no chão Preparado pra nós voar E, mano Só falta a gasosa Só falta a gasosa Que é a única coisa que falta E, velho E tudo isso vai ficar Pro próximo episódio Eu espero do fundo do coração Se você tenha gostado, mano E, velho Se você gostou desse episódio Deixe que like Porque deu muito, muito, muito Trabalho pra estar fazendo E é isso aí Nós estamos vendo no próximo vídeo Não deixe de confirmar os outros vídeos do canal E é isso aí Até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou e Fui